Oi gente, tem barbante aí? Gente, olha o que acabou de chegar, comprei barbante, eu comprei um barbante branco de 1,8 kg, esses dias eu tava fazendo aqui uma encomenda e daí eu olhei lá fora, olhei nas minhas coisas, né, e eu tinha só um cone fechado do barbante branco. Aí eu fiz mais pedido no barbante Lima, mas pra garantir eu tava com medo de chegar, de demorar muito pra chegar, né, eu peguei e pedi também aqui na lojinha da Marta. Essa lojinha aqui, eu sempre compro os Euro Roma nessa loja, na maioria das vezes, tá, às vezes eu compro em outras lojas, mas a maioria das vezes eu compro nessa lojinha da Marta porque eu acho que o preço tá sempre mais barato. E assim, pra mim a cidade fica sempre com frete totalmente grátis e também, gente, fica com... é do Paraná essa loja, mas chega super rápido aqui pra mim. Então, tudo de bom, né? Eu comprei de 1,8 kg, eu não uso muito barbante branco, tá? Uso só pra fazer aquela volta lá no suplá, aquele que é rosa, cinza e branco, tem também o azul com rosa e branco, né? Mas assim, tava barato, tava com frete grátis e eu tava com pressa, então, normalmente eu compro, chega em 4 dias, mais ou menos, e olha que vem do Paraná, só que do interior de São Paulo. Ela sempre manda umas receitas, ó, da Círculo mesmo, e eu sempre guardo porque eu nunca faço, mas eu tenho um monte. Então, 1,8 kg, ela manda sempre uns brindezinhos. Gente, eu vou deixar o link da lojinha da Marta pra quem quiser conhecer, se você for dessa região do Paraná, deve chegar muito mais rápido pra vocês. Aqui eu sou do interior de São Paulo e 4, 5 dias. Sempre que eu faço compra, eu tento comprar assim na segunda, terça-feira, pra ver se eu consigo receber na mesma semana. Quando a gente compra as coisas pela internet, que você compra assim na sexta-feira à noite, ou na sexta-feira depois das 4, 5 horas, sábado, domingo, a contagem dos dias começa só segunda ou terça, então, né, a gente fica ansiosa à toa, né? Ela mandou de brinde essas meias... meias pérolas, né, que fala... Gente, eu não uso esses negocinhos assim, mas eu guardo tudo, porque quando eu tiver bastante, eu vou começar a usar. Não uso por quê? Porque não é uma coisa que tá aqui nos meus projetos, mas a hora que eu juntar bastante coisinha, eu posso falar assim, ah, agora eu acho que dá pra fazer um projeto, criar um projeto, inventar com isso aqui. Então, mas eu guardo depois, qualquer dia eu mostro um monte de coisinha que eu tenho que ver lá dessa loja da Marta. Vou deixar o link dela na descrição do vídeo, caso alguém queira. Então, eu já vou abrir, gente, porque eu já vou usar, né? E assim, vai durar uma eternidade, mas não tem problema. O barbante da Eurohomo, o que eu compro, assim, sem medo de comprar na internet, é o cru e o branco. As outras cores todas, eu tenho medo de comprar pela internet e vir cheio de pelinho, numa qualidade ruim. Então, o cru e o branco, eu tô sempre comprando. Aliás, branco, raramente eu compro, né, porque quando eu compro, dura muito. Mas o cru, eu tô sempre comprando pra repor, porque ele sempre vem de uma característica legal. O branco, essa é a primeira vez que eu compro na lojinha da Marta, né? Na verdade, o Eurohomo, eu compro sempre na minha cidade por medo mesmo, desconfiança. Porque eu não confio 100%. Às vezes, você compra e tá perfeito, na segunda compra ele vem cheio de pelinho, né? Cheio de pigmentação de outras coisas, mas vale a pena. Eu já vou usar, eu vou fazer o biquinho, o biquinho não, aquele detalhe branco no suplá. Vou mostrar pra vocês que eu já fiz um e tava só esperando esse aqui chegar. Olha só, eu fiz esse aqui, ó, esse detalhe. Aí, já tava esperando esse aqui chegar. Eu nem arrematei nem nada, porque eu só fui adiantando e se eu achasse que quando esse chegasse, desse diferença no branco, eu desmancho esse aqui e continuo. Mas eu já tenho mais três adiantados do pedido, ó. Assim, é só começar. Às vezes, eu tô esperando um barbante chegar, tô esperando alguma coisa, eu adianto até a parte que eu vou precisar, sabe? E aí, o que acontece? Eu tô adiantando esse trabalho, não tô esperando demais, porque se eu fosse esperar o barbante branco chegar pra poder fazer, eu ia perder tempo. Então, aqui já tá adiantado, o barbante chegou, é só finalizar. Esse pedido aqui, ele não tá em cima da hora, ele tá bem adiantado. Eu tenho mais seis dias, na verdade, pra fazer a postagem, mas eu já tava bem tranquila aqui, nessa minha nova rotina de organização. Gente, tá dando super certo, tô até pressionada aqui comigo mesma. Então, eu deixei bem adiantado, falei assim, a hora que chegar, eu já começo a fazer a parte branca. Eu tenho mais um cone fechado, mas esse cone fechado, ele já vai ser pra um outro projeto, então, como tá tudo adiantado, resolvi adiantar um pouco aqui também. Então, agora eu vou fazer mais desses, o detalhe branco desses aqui, e depois eu volto com tudo pronto. Eu comprei mais algumas coisas que estão pra chegar hoje. Se chegar, eu já mostro pra vocês nesse vídeo aqui, que eu tô super empolgada. Quem não fica, né, gente? Gente, hoje nada saiu conforme o planejado, tá? Tá tudo assim, graças a Deus, tô com tudo adiantado, então, a gente tá podendo fazer umas... Sair um pouco da rotina. Eu fui, tive que ir na cidade, comprei esses saquinhos aqui, ó, que eu tava precisando. É de 10 por 15 centímetros, e é o saquinho que eu uso pra pôr esse bilhetinho aqui, ó. Esse bilhetinho eu mando com a florzinha, né? O mimuzinho, né, a decoração do chaveiro, o pingente, né, pra chaveiro, como agradecimento pro cliente. E tá saindo bastante de vendas. Várias crocheteiras, né, artesãs, tão pedindo pra mim esse mimuzinho. Elas compram lá pela Shopee, ou às vezes entram em contato comigo pelo Instagram, pra pedir, porque comprando pelo Instagram, eu consigo fazer um envio pelo correio, e dependendo da onde a pessoa for, o frete fica baratinho, né? Aí, então, eu precisava desse saquinho aqui, e eu não tava achando. Toda vez eu ia e achava. Aí, dessa vez, eu fui lá. Gente, só tinha esses três pacotes aqui, ó. Daí, eu fui e comprei logo todos. Vem 50 unidades, então, aqui eu tenho 150 saquinhos desse, pra garantir pelo menos por um tempinho aí. Essas coisas acabam rápido, porque as pessoas acabam comprando de 10 em 10, de 30, né? Então, sai rapidinho. E aí, eu já vou deixar aqui prontinho, e eu vou tá sempre indo lá pra comprar mais. Então, toda vez que eu for pra região da cidade, né, quando eu for no correio, quando eu for no ponto de coleta, eu já verifico se chegou pra poder comprar, porque tem que ter o tempo inteiro. A gente não pode esperar as coisas acabarem pra comprar, porque senão a gente fica desesperada, né? Daí, como eu já tava aqui na pegada dos saquinhos, me empolguei, eu resolvi imprimir mais desses aqui, ó, do cartãozinho, e eu imprimi numa folha um pouquinho mais grossa. Eu tava mandando, tava fazendo os primeiros, eu fiz na folha de sulfite, ó, folha fininha. Aí, esse daqui é uma folha mais grossinha. É legal, além de ficar mais bonito ali no saquinho, ele fica mais... Mais fácil na hora de escrever, né? Aí, eu imprimi alguns pra fazer teste, gostei, e agora eu vou imprimir bastantão, porque eu quero deixar tudo assim, ó. Se eu for mandar o mimo pro cliente, eu já vou mandar, já vou deixar guardado a embalagem, né? O papelzinho, né? O cartãozinho dentro da embalagem. E aí, se alguém quiser comprar, eu vou enviar dessa forma. Tô enviando, na verdade, né? O bilhetinho dentro do saquinho. Aí, a pessoa vai chegar lá e vai tirar. Por que que eu mando já dentro do saquinho? Porque, além de ficar mais fácil pra eu organizar aqui a contagem, vai ficar fácil pro cliente também verificar se foi todo certinho. Então, se eu tenho que mandar 10 saquinhos e 10 cartõezinhos, eu já mando os saquinhos e os cartõezinhos juntos. Cada conta equivale a um saquinho e um papel. Fica muito mais fácil pra mim, fica muito mais fácil pro cliente, quando ele for conferir a compra, né? E também, gente, fica muito mais fácil porque o saquinho, ele é bem fininho. Se eu tirar daqui essa embalagem e, por exemplo, for mandar meio solto assim, pode chegar lá todo amassado. Dessa forma, vai chegar lisinho, né? Que é a forma que a gente gosta de receber as coisas. Aqui, eu tinha feito um teste, ó. Coloquei só um papel colorido, ó, mais grossinho. Eu tava testando, na verdade, o tamanho, tá vendo? Esse daqui, ó, sobrou um pouquinho aqui, alguns... Alguns pedacinhos. Quase que meio centímetro, talvez. Aí, eu fui e aumentei um pouquinho o papel porque eu queria que ficasse certinho no saquinho. Só que daí, o que acontece? Se ficar certinho demais, não dá pra pôr uma coisa aqui que tem um relevo grande. Então, eu deixei... Fui testando, testando, até dar certo. Mas eu já aviso logo, gente. Eu não sou uma papeleira, não sou uma designer, essas coisas assim. Eu faço tudo, assim, de uma forma bem simples, né? Na maioria das vezes, coloco bem baratinho, né? Quando alguém entra em contato dizendo que quer comprar. Mas, assim, pra ajudar. E também porque é mais um produto pra eu colocar na minha lojinha, né? Então, eu tô gostando muito de fazer. Mas, eu ainda quero fazer mais, 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 mais. Até ficar bem, quase perfeito, né? Perfeito é difícil, mas quase perfeito, talvez eu consiga. E agora, eu vou lá continuar com aquela encomenda lá que eu tô só enrolando. Finalizei as quatro peças, gente. Da enrolação, né? Mas, eu não tava enrolando não. Toda vez que eu saio um pouco, assim, na cidade, nossa, acho que eu tô tão acostumada a ficar em casa que eu chego exausta. Então, tá aqui as quatro peças. E eu esqueci de falar pra vocês que eu comprei um barbante também. Quem é a doida crocheteira que vai na cidade e acaba não trazendo barbante, né? Sempre a gente traz alguma coisa. Aí, eu comprei esse azul bebê aqui, ó. Da marca Joca, número 8. Gente, esse barbante aqui é o que eu mais gosto, o tom de azul, assim. Um dos que eu mais gosto, mas é difícil. Toda vez que eu vou, só tem um ou tem dois. Se eu ver lá, eu trago. Porque eu sei que se eu deixar pra pegar outra hora, outro dia, não vai ter. Então, eu já comprei um aqui. Mas, ainda assim, eu perdi pela internet da marca Lima, né? Vamos ver se vem bonito, porque daí eu vou usando só de uma marca, né? Ao invés de ficar misturando tudo. Mas é aquela coisa. Se tem uma marca que tem uma cor que fica linda e outra marca tem outra cor que fica linda, vamos dar um jeito de usar todo mundo junto. Alguém perguntou a referente à numeração, né? Que eu uso o número 8. Mas, gente, é o seguinte. Sempre que eu compro, eu dou uma olhada se ele não tá muito espesso, muito grosso. Às vezes, tem uns barbantes 8 que vem grosso demais. Aí, esses eu não uso, tá? Eu pego os que estão, assim, na textura, parecido com o 6, na verdade. Porque tem umas marcas que tem o barbante 6, que pra mim é 4, sabe? Então, eu acho difícil de acostumar. Então, se eu comprar o número 8 e ele estiver vindo muito, muito grosso, muito espesso, eu não uso pra fazer supply. Eu deixo reservado pra fazer tapete. Quando eu quiser fazer tapete, eu vou usar aquela marca, tá? Ou, se for possível, eu troco de novo na loja, porque, ultimamente, o meu ramo tá sendo de supply mesmo. Aí, eu comprei só um, mas eu deixei avisado lá na loja que se chegar mais, pra eles me avisarem, eu tenho WhatsApp, então, eu fico mandando mensagem. Mas, às vezes, eu mando mensagem perguntando se chegou, eles falam que chegou, daí, quando eu vou lá de tarde, só sobrou um de novo. E, assim, é a vida da crocheteira que tem que se virar nos 30 pra dar conta de tudo sozinho, né? Mas, bora lá. Então, eu fiz vários pedidos já. Acompanha aí o canal, porque eu tô colocando vários vídeos com dicas de embalagem, dicas simples, mas que tá ajudando bastante, assim, e que tá me motivando a tá criando cada vez mais, inventando cada vez mais. Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário legalzinho aqui, e bom crochê! Tchau, tchau! Vamos lá.